E aí galerinha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Cleiguita Olha só galera, o tema de hoje é Forró das Antigas, né? Pra mostrar pra vocês um novo lançamento aí do e-book Forró das Antigas, que é esse aqui Ele é da linha de e-books personalizados que eu vou estar fazendo aqui, trazendo para vocês, tá bom? O primeiro é Forró das Antigas, ainda vou trazer pra vocês de rock, e-book de rock, e-book de sertanejo, seresta, brega e outros estilos O MPB, vai ter muito estilo aí pra vocês, tá bom galera? Então, o primeiro aqui é Forró das Antigas, tem um link de compra aqui na descrição E todas as revistas vai custar apenas 5 reais, tá bom? E todos você vai ganhar 2 brindes surpresa, além do e-book você vai ganhar 2 brindes surpresa, tá bom? Só comprando pra você saber, você compra pelo site totalmente seguro, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu vou só mostrar os ritmos que você vai precisar aprender pra tocar as músicas desse e-book Lembrando que esses novos e-books aí, é pra galera que já tá tocando, beleza? Se você é iniciante, adquira o e-book de 100 cifras, que é esse aqui que tá aparecendo aqui na tela Ele é bem mais fácil, e tem 100 cifras, e são de vários estilos aí diferentes misturados, tá bom? Tem um link aqui na descrição Então vamos lá, olha só galera, as músicas de Forró das Antigas são muito altas, tá bom? Então vai desculpando esse desafinar, tá bom galera? Só é pra mostrar pra vocês os ritmos que você vai ter que aprender pra tocar as músicas, tá bom? Vamos lá Tem essa aqui ó Aí tem até F Parece mágica É galera, em algumas duas músicas, só nessa música mágica eu passei já todos os ritmos que você vai ter que aprender Pra tocar as músicas aí desse e-book aí de Forró das Antigas Você vai ter que saber o ritmo 2, né? Porque Forró das Antigas, galera, não pede muito esse ritmo aqui em introduções, tá bom galera? Esse ritmo aqui já passei demais aqui na minha sala É duas pra baixo Duas pra cima, tá pra baixo, tá pra baixo, tá pra cima, tá pra baixo, tá pra cima Tá bom? Eu já passei demais aqui ó O outro, outro É o estilo mais Forró das Antigas De Antigão, Antigão, é tipo assim ó Então esse ritmo você vai usar também galera Outro também é o Vaneirão Que você usa também, né? Tem aquela música só Tem essa música e é nesse ritmo de Vaneirão E tem esse aqui ó Esse ritmo aqui também galera Beleza? Então são esses ritmos que você vai precisar aprender Pra tocar as músicas desse novo e-book, tá bom? Bom galera, se você gostou desse vídeo Deixa um like, se inscreva aí no canal Deixa aqui nos comentários qual o e-book que você quer mais aí Que você tá mais aguardando Será esse de Forró das Antigas ou é de outro estilo, tá bom? Valeu galera, tamo junto e falou!